Fala galera, hoje é dia de upgrade no PC, eu vou colocar esse watercooler aqui da Superframe, é o Isengard Magic de 240mm, é um watercooler assim bacana né, ele já é bem completinho, ele é compatível com AMD, Intel, ele tem um soft também só pra telinha, então você consegue colocar GIF, olhar a temperatura do processador, tudo por essa telinha, bem bacana. No meu PC atualmente eu tô utilizando esse watercooler da Deepcool, é um watercooler bacana, ele tá com essas fones aqui que eu peguei lá no AliExpress, que imita as linhas ali, mas ele tem um problema, a bomba dele né, não tem nada pra gente ver a temperatura do processador, e eu acho isso um pouco chato, porque sempre que eu quero ver a temperatura, eu tenho que abrir o soft da placa mãe, pra mim ver tudo certinho, isso é um pouco chato né, já com a Isengard da Superframe, eu não vou ter esse problema, porque tem como a gente medir a temperatura, tudo pela bomba aqui, então se eu estiver jogando, editando o vídeo, eu vou conseguir ver tudo certinho aqui pela bomba, em tempo real né, isso é muito bacana, fora também que esse watercooler aqui tem uma performance bacana tá, então não vai ser só esse upgrade esteticamente né, ele também vai melhorar aí o resfriamento do meu processador, que é um Ryzen 7 5700. E é isso galera, vou fazer um box dele aqui agora, pra gente ver tudo certinho né, e bora ver se vai ficar bacana aqui no PC. E agora eu vou querer montar ele o mais rápido possível no meu computador, pra gente ver como é que vai ficar. Superframe aí viu, pra fazer algumas coisas custo-benefício né, mas que tem uma qualidade bacana. Se brincar eu acho que é um apriculê com telinha, deve ser o mais barato do mercado atualmente, se eu não me engano tá, se eu tiver errado me corrijam. Agora bora ver tudo certinho que vem aqui né, espulminha de proteção, manual, tudo certo aqui, manual de instalação, já foi com pasta térmica também, todas as parafusas pra fazer a instalação, só que a IT Intel e AMD também, então tudo certo. Aqui é a caixinha dos acessórios né, bem embaladinho, tudo certo. Tudo separadinho, então a gente não vai ficar procurando. Já vem com a pasta térmica, mas eu não vou utilizar tá, eu peguei uma pasta térmica na Terabyte, ela é aquela Noctua, que é uma pasta térmica muito boa, e eu vou conseguir extrair o melhor né, desse water cooler. Então, não vou estar utilizando essa pasta térmica tá, mas pra quem quiser, já vem uma pasta térmica aqui, isso é bacana. Vem as fãs aqui tudo certinho, elas são interligadas, pelo que parece, então tem como você conectar uma na outra, fazer tipo aquela centopeia, e aqui tá o water cooler. O radiador dele é bem parrudo, tem uma construção bacana, a bomba também tá aqui, bem protegida, não esqueçam de tirar o lacre, tá, quando eu tô fazendo a instalação galera. E é isso galera, agora é parte da instalação. Já instalei aqui as fãs no radiador, já estão fixas, e também coloquei aqui as presílias, né, na bomba do water cooler, pra gente fazer a fixação. Essas são as presílias do Socket AM4, então tudo certo, tá bem fácil a gente fazer a instalação, agora eu só vou aqui tirar as fãs, e o water cooler do PC, vou desmontar tudo certo. Não vou mostrar esse processo, tá, pra não ficar um vídeo chato, e em seguida, eu venho mostrar pra vocês, a instalação do novo water cooler. Acabei de fazer a limpeza aqui do PC, tirei o water cooler da Tipico também, e eu resolvi deixar as fãs aqui na lateral, e não vou estar utilizando elas, aqui no water cooler, eu vou deixar as fãs padrão, e colocar ele no topo, pra fazer o teste. Depois, se for necessário, eu coloco ele aqui na lateral, que eu acho que fica mais bonito, né? Mas por enquanto, eu vou deixar ele assim, só pra ver a temperatura mesmo, com essas fãs original dele. Agora eu vou tirar a pasta térmica, e vou colocar o celular ali em cima, pra estar gravando de cima pra baixo, pra gente fazer a instalação do water cooler. Acho que vai ficar bem bacana, hein? É, pessoal, temos um problema. A minha placa-mãe é ATX, é o modelo que cobre o gabinete todo, né, basicamente. E fazer a instalação aqui do radiador, aqui na parte de cima, vai ser impossível. O radiador fica encostando nas memórias, e fica dificultando também, pra fazer a instalação dos cabos. Eu vou ter que colocar ele aqui na lateral, vou remover essas fãs, não vou estar utilizando elas por enquanto. Vou fazer o teste aqui das... Que vem nele, né? O water cooler. E por enquanto vai ficar assim, tá? Já coloquei aqui o water cooler na lateral, que vai ser a posição certa. E a pasta térmica que eu vou estar utilizando, é essa da Noctua, que são 10 gramas. Peguei também lá na Terabyte, tava em promoção. Uma pasta térmica bem cara, tá? Acabei que eu peguei 10 gramas por R$90, mas é quase impossível você comprar essa pasta térmica nesse valor. Realmente tava numa promoção muito boa. E eu vou estar utilizando ela pra mim ter um bom desempenho aqui junto com a water cooler, né? Ficar um pouquinho, vou estar espalhando agora com a espátula. Agora eu vou tirar o plástico, né? Bem importante. Isso aqui a gente não pode esquecer nunca. Vou estar tirando o excesso aqui da pasta térmica. O que eu acho interessante é que vem aqui a USB, né? Pra fazer a conexão da telinha. E caso a sua placa-mãe só tenha uma USB, seja bem limitada, vem aqui o extensor pra você não perder totalmente a conexão USB. Então, bem tranquilo, né? Vou fazer aqui a conexão. Aqui não tem problema na minha placa-mãe, porque tem duas USB aqui disponíveis, então não vou perder nenhuma, né? E ainda vai ter aqui o extensor. Então, bem tranquilo. Eu achei isso aqui interessante pra quem não tem tantas USB na placa-mãe. Eu gosto desse gabinete porque pra organizar os cabos é bem fácil, né? Tem um espaço aqui bacana. Então, eu só empurro aqui tudo, todos os cabos aqui presos e coloco essa proteção. Agora eu só vim aqui com a tapa traseira, tampar e os cabos aqui estão bem escondidos. E é assim que eu fui servindo a proteção de cabos aqui do gabinete. Descendo se é o devido lugar e eu vou torcer pra que não dê nenhum problema porque eu passei basicamente o dia todo só pra montar esse water cooler aqui. Então, eu quero apertar aquele botão ali e eu quero que ele dê nenhum problema. E é isso, galera. Vou ligar agora e torcer pra que seja tudo certo. Pelo menos a telinha tá funcionando com a logo da Super Framing. Tudo certinho. E eu vou baixar agora o soft da bomba pra gente configurar, ver como é que é. Lá diretamente no site da Super Framing. Entrei aqui no site da Terabyte e já encontrei aqui o soft. Tá aqui em clique para baixar. É só você clicar no anúncio lá do water cooler, né? No meu caso é a versão de 240 milímetros. Mas acredito que seja o mesmo link pra baixar em ambas as versões, né? Então é só fazer o download aqui pra configurar a telinha tudo certinho. Vou fazer aqui o download. E bom, pessoal, o soft é bem fácil, tá? Como eu falei pra vocês, é só você clicar no link, baixar e ele vai instalar bem tranquilo. É bem rapidinho, mas não instala. E já vem aqui com algumas pré-definições, tá? Você pode escolher aqui. São várias. Eu não curto muito, tá? Colocar GIF, esses negóciozinhos animados. Eu vou deixar padrão, tá? Vou deixar essa daqui padrão, que é a que tá lá. Realmente eu só quero ver a temperatura do processador, né? E, cara, superou minhas expectativas. E o soft roda lisinho, tá? Eu não testei colocar nenhum GIF aqui, né? Mas depois eu posso testar. Porém é bem simples. Você escolhe aqui a pré-definição que você quer. Pelo menos as que tem salvo aqui, né? Eu escolhi uma do cachorrinho que eu vi. Aí você aperta aqui em download. Automaticamente vai começar a carregar aqui. Bem rapidinho. Então já dá 100 por 100. E quando acabar de carregar, vai demorar um pouquinho ali pra atualizar. Mas vai atualizar ali bonitinho. Agora eu não sei como é que funciona em questão de GIF, né? Você importar GIF da internet. Ou achar algum GIF aí, sei lá, de algum personagem que você queira. Ó, já carregou aqui. Temperatura tá 49. O processador tá bacana, tá? Aceitável demais. Claro que eu só tô com o soft aberto, né? E aqui com algumas abas do Google Chrome. Temperatura tá aceitável. O da Tipe Pool, eu sem mexer em nada. Ele tava batendo 50, 55. Então acredito que esse aqui tá um desempenho bom. Abri aqui o CPU-Z e deixei o teste de estresse rodando há uns 5 minutos já. E o processador tá 75 graus. Tá aceitável, tá? 5 minutinhos rodando o teste de estresse. Tá aceitável demais. Quando eu utilizava o Deep Pool, assim que eu iniciava o teste de estresse, ele automaticamente colava pra 80 graus, 81. Então tá bacana. Lembrando que eu tô utilizando a pasta da Mactua, né? Uma pasta térmica muito boa. Então impacta também na temperatura do processador. E o watercolor, cara, tá aceitável, tá? Eu recomendo sim. Eu curti. Ele é bonito e tem um desempenho formidável. Aí tá aceitável. Principalmente pra mim que trabalho editando vídeo, né? Às vezes eu tô rodando vídeo 4K, renderizado em 4K. Então acaba consumindo um pouco. E a temperatura do processador vale lá pra cima. Então é bom a gente ter uma watercolor de respeito. O link dele vai tá na descrição, tá, galera? E se você tiver algum interesse, alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. O link de tudo também vai tá na descrição do vídeo. Então é só você checar aí a descrição certinho. E é isso, galera. Vou parar aqui o teste de estresse pra gente ver como é que vai ficar a temperatura do watercolor. Vou aqui parar. As fãs continuam rodando um pouco mais forte, né? E a temperatura começou a descer. As fãs também já estão ficando um pouco mais silenciosas. É normal, tá? A fã rodar forte assim. Eu não fiz curva de fã nem nada. Eu não mexo nisso. Eu deixo padrãozinho. Depois eu vou procurar pra ver se eu faço. Mas por enquanto tá normal. Tudo padrão. E a temperatura do processador já tá baixando. 57, 56. E como vocês podem ver, não tô mexendo em nada. Tá tranquilo. Hoje tá calor pra caramba, tá? Eu moro na região do Nordeste. Então a temperatura aqui realmente é um pouco mais quente. E é isso, galera. Eu acho que tá aceitável demais, tá? Temperatura do processador. Não tô com nada ligado. O ventilador, o ar-condicionado. Tá temperatura ambiente. E tá um calor do caramba. E a temperatura tá ali, 51. Como vocês podem ver. E é isso. Esse foi o vídeo. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.